E aí galera, beleza? Bom, como eu prometi, vou fazer um vídeo a respeito de justnaturalismo. Pra quem não sabe o que é justnaturalismo, é o direito natural, é a defesa do que o ser humano tem um direito natural, beleza? Primeira coisa, nós temos que falar, é o que é direito. Direito é uma convenção criada, é um conjunto de normas criadas pelo ser humano, beleza? Mas isso só se sustenta se você defende o direito positivo, porque o justnaturalista não defende isso. Ele diz que o homem intrinsecamente tem direitos, beleza? Mas pra você ter um direito, alguém ou alguma coisa tem que te dar esse direito, beleza? No caso dos positivistas, o que dá esse direito é a junção de pessoas fazendo leis, beleza? As pessoas se juntam, fazem as leis e isso dá o direito positivo, beleza? O justnaturalista, ele não consegue dizer exatamente, empiricamente, da onde vem esse direito, beleza? Mas, pra fundamentar isso um pouco, eu vou ter que voltar um pouquinho na história, beleza? Os justnaturalistas, eles geralmente tiram sim de algum lugar, alguém ou alguma coisa pra dar esse direito para eles. Mas isso muda conforme a história, beleza? Por exemplo, na Grécia, os direitos naturais eram baseados no cosmos, beleza? Então, para os gregos antigos, quem dava os direitos naturais ao homem era o cosmos. Mas, hoje, nós sabemos que o cosmos não dá bosta nenhuma, beleza? Na Idade Média, o cristianismo, na Europa e tal, apoiava os direitos naturais na ideia de que Deus dava esses direitos naturais. Mas, você fazendo uma leitura da Nova Aliança, dos Evangelhos e da Nova Aliança, você vai ver que Deus não dá nada pra você. Deus não dá nada, beleza? Deus te dá deveres, beleza? Jesus disse, por exemplo, ele não te dá direito à vida, pelo contrário, ele fala pra você perder a sua vida. Jesus não dá direito à propriedade, pelo contrário, ele fala pra você vender a sua propriedade. Jesus não dá o direito à família, pelo contrário, ele fala pra você negar a sua família, como ele negou. Ele negou entre aspas, ele falou que todo mundo era a família dele. Então, beleza? Porque o cristianismo, ele é coletivista. Então, você não tem propriedade privada, por exemplo. Beleza? Vamos pular, então, agora. E a última, que é o racionalismo, beleza? Então, para os atuais, os justnaturalistas atuais, pelo menos a maioria que eu conheço, eles defendem o direito pela razão, entendeu? A razão humana dá esse direito. Mas, como que o ser humano pode se dar direitos? Entendeu? Aí você vai cair no positivismo, você não vai cair no naturalismo. Porque o ser humano, se algo sai do ser humano, ele não pode dar ele de volta, entendeu? Por exemplo, a racionalidade pertence ao ser humano. Beleza? É óbvio que se você for cristão, aí já tem uma outra concepção de racionalidade, mas eu não quero me apegar aqui ao cristianismo, beleza? Porque a maioria das pessoas que defende esse justnaturalismo da racionalidade, eles defendem através de racionalidade circular, secular, eu acho que é isso que fala. Beleza? Então, eles não se apegam à questão religiosa. Então, eu também não vou me apegar à questão religiosa. Vamos lá. Esse pensamento tem um problema que é o seguinte. Como eu já disse, a racionalidade pertence ao ser humano. Então, não dá para o ser humano se dar algo, entendeu? O direito... Tipo, eu não posso me dar direitos, entendeu? Então, como eu não posso me dar direitos, o ser humano também não pode se dar direitos. A não ser da forma positiva. Beleza? Aquele jeito que eu falei. Através de convenções humanas, você se junta, pá. Para defender o direito natural, isso não vale, não quebra a lógica do argumento. Beleza? E por que quebra a lógica do argumento? Vamos lá. Vamos dizer assim, por exemplo, o ser humano ele voa. Ele tem a capacidade de voar. É um argumento, sim. Não é um argumento, é um fato. O ser humano tem a capacidade de voar. O ser humano tem a capacidade natural de voar? Não tem. Beleza? Por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de voar utilizando o instrumento mecânico que ele produziu para voar. Beleza? Então, o ser humano naturalmente não voa. E é exatamente isso que eu quero dizer. Naturalmente não existe direito. Entendeu? Porque a natureza, para ter um direito natural, algo externo ao ser humano, pertencente à natureza ou algo superior, teria que dar esse direito. E a racionalidade não é algo superior. É intrínseca do ser humano. Beleza? Defendendo isso. Como eu posso fundamentar isso? Beleza? Eu vou usar aqui um argumento dos ANCAPs, que eles gostam de usar isso. Eu vi isso num vídeo lá do ANCAP. Eu esqueci. Ele até participou do Hangout com a gente. E eu acho bem legal esse exemplo dele. Por exemplo, ele fala que duas pessoas numa ilha, aí tem um recurso escasso lá que é uma maçã, um rouba do outro e o cara pega e tal. E por sei lá o que, cargas d'águas, eles não saem na porrada e resolvem isso na porrada. Eles vão lá e sentam e debatem, eticamente, para ver quem tem direito à maçã. Bem, se o cara está roubando a maçã, é óbvio que ele não tem direito à maçã. Então, a não ser pela força. Beleza? Ah, mas isso não é racional. Tá, beleza. Então, o que é ser racional? O que é racional? Racional é a capacidade de racionalizar, é a capacidade do ser humano ver problemas e solucionar esses problemas. Entendeu? Pensar. Beleza? E aí o cara fala assim, não, mas isso não é racional, isso não é lógico. Mas o que é a lógica? A lógica é o exercício da razão. Você colocar o seu raciocínio para trabalhar. Aí você chega na lógica. A lógica é aquilo. Bom, vamos lá. Por exemplo, eu estou numa ilha, eu e o Cássio, meu amigo Cássio, o Cagratos, e nós estamos numa ilha e tem uma maçã, só tem uma maçã nessa ilha inteira. Beleza? E lembrando que quem comer a maçã vive e quem não comer a maçã morre. Porque um dos dois vai morrer, não importa. Assim que a maçã acabar, também vai morrer. Então, segundo o Zancabes, racionalmente, como o Cagratos tem a maçã, a maçã pertence a ele, eu não tenho direito, eu não tenho nada que, pelos direitos naturais, eu não poderia pegar essa maçã dele. Beleza? Faz sentido. No sentido filosófico. Ai, como eu sou bonzinho, beleza? Tal, tal, tal. Mas, no sentido empírico, no mundo, lembrando que eu não estou focando em religião aqui, é muito mais fácil eu arrebentar a cara do Cagratos e tomar a maçã e matar o Cagratos e cozinhar o Cagratos e comer o Cagratos, entendeu? E usar as tripas dele pra construir um barco e sair da ilha, de que eu respeitar a maçã do Cagratos, tá ligado? A propriedade privada do Cagratos. Entendeu? É óbvio, isso é raciocínio, isso é lógico. Por quê? Porque eu vou morrer, entendeu? Não existe coisa mais lógica, mais racional do que eu preservar a minha vida. Que é aí que eu vou chegar no ponto que eu quero defender aqui também no final. Que se, se existe algum direito natural, o único direito natural que a natureza te dá é o direito de você morrer. Beleza? Isso é empírico. Tá bom? Então, para contrariar esse direito natural que a natureza te dá, que é o direito de morrer, você começa a fazer direitos positivos ou direitos subjetivos, né? Que são da pessoa, para negar esse direito natural. Então, na verdade, os direitos positivos seriam a negação do direito natural que é de você morrer. Entendeu? Então, é isso aí. Eu só queria terminar isso. Eu sei que eu dei uma viajada aqui, mas eu espero que tenha ficado bem claro a respeito do porquê eu não acredito em direitos naturais. Porque a argumentação básica é essa. Não existe nada externo ao ser humano que dá esse direito para ele. Então, por isso, ele não é natural. Beleza? Então, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a gente aprofunda isso também no Hangout. Beleza? Até a próxima. Fui. Fui. Fui.